Hoje eu tava navegando pelo YouTube quando eu me deparei com esse vídeo aqui do canal do Nick Nimming que me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro porque me despertou muita curiosidade e segundo porque eu nunca gravei um vídeo aqui pro meu canal com essa temática. Então hoje eu decidi gravar esse vídeo pra contar pra vocês quais que são essas quatro coisas que se você fizer você pode ter o seu canal do YouTube deletado que o Nick traz naquele vídeo do canal dele. E além disso, depois de assistir aquele vídeo eu fui pesquisar se existiam mais coisas que podem fazer com que o seu canal seja deletado da plataforma pra trazer aqui nesse vídeo pra complementar ainda mais esse assunto. Esse é um tema extremamente importante e relevante pra quem tem um canal no YouTube porque se você tem um canal eu tenho certeza que você sabe o trabalho que dá não apenas de criar e postar vídeos como de manter isso aqui rodando. E só de pensar na possibilidade de ter o nosso canal deletado pelo próprio YouTube é um pesadelo real. Então a gente precisa ficar bem ligadinho em tudo que a gente não pode fazer de jeito nenhum no nosso canal pra não chegar nesse ponto. Então bora descobrir todas as coisas que podem fazer o seu canal ser deletado pelo YouTube. A primeira coisa que o Nick traz no vídeo dele é a prática de tag stuffing que nada mais é do que quando a gente usa várias tags seguidas espaçadas por vírgulas em lugares que não são naquele próprio box de tags de preencher as tags que o YouTube dá pra gente quando a gente tá subindo um vídeo. Então muita gente acaba cometendo esse erro no canal talvez por não entender muito bem como praticar o SEO, né, que é a otimização de mecanismos de busca pra ter os vídeos bem ranqueados ali na pesquisa e aí ali na descrição coloca várias tags uma seguida da outra um parágrafo gigante ali de tags achando que tá fazendo certo e achando que isso vai trazer benefícios pro canal quando na verdade o YouTube não gosta disso e se você realiza essa prática nos vídeos do canal o seu canal pode ser deletado. Então algumas pessoas acabam ensinando isso como uma boa prática e isso pode acabar resultando em um final trágico aí pro seu canal. A segunda coisa que o Nick traz no vídeo dele que tá de certa forma relacionada com essa primeira coisa é quando algum canal coloca ali nas tags ou nos metadados do vídeo o nome de um criador de conteúdo aqui do YouTube ou de outro canal do YouTube na esperança disso conectar de alguma forma o próprio canal com o canal dessa pessoa. Isso definitivamente não é uma prática legal também não é uma prática muito ética, diga-se de passagem e é uma prática que o YouTube não permite e acaba deletando canais que fazem isso. Óbvio que se for o caso de você tá gravando uma collab com algum outro criador de conteúdo mencionar ele ali no vídeo num contexto, né, que você tá falando desse outro canal e colocar o nome ali daquele canal na descrição pra você divulgar esse canal pra outras pessoas isso é completamente aceitável. A prática que acaba fazendo com que o YouTube delete os canais é quando você faz isso colocando ali nas tags escondido na descrição não faça isso, não seja essa pessoa. A terceira coisa que ele fala no vídeo é sobre a prática de spam nos comentários. Gente de Deus! Isso é uma coisa que eu já falei diversas vezes aqui no meu canal em vídeos sobre outras temáticas, né mas agora a gente tá repetindo isso aqui em um assunto sério que pode fazer o seu canal ser excluído permanentemente da plataforma que é essa historinha de ficar comentando em canais alheios troco inscritos gente, vamos se ajudar até pessoas que comentam assim Oi gente, postei o vídeo tal no meu canal e deixo o link isso pro YouTube é considerado um spam principalmente se você sai comentando o mesmo comentário em vários vídeos de vários canais diferentes mas só o fato de você comentar uma coisa dessas faz piscar um alerta ali pro YouTube porque essa não é uma prática permitida dentro das políticas e diretrizes da comunidade do YouTube é uma coisa muito chata eu imagino que deva ser chato até pra quem faz ficar copiando e colando esse tipo de comentário é uma coisa que eu juro que eu não entendo quem faz isso porque dá mó trabalhão é um trabalho de formiguinha que você tem que ficar colocando ali um por um e traz muito pouco resultado e além disso, o resultado que isso traz não é real se você realiza troca de inscritos você tá atraindo ali pro seu canal pessoas que só estão se inscrevendo no seu canal porque elas tão querendo alguma coisa em troca de você elas tão querendo que você se inscreva no canal delas também pra dar um numerozinho a mais ali de inscritos então isso não é legal isso no longo prazo vai ferir muito o seu canal mesmo que passe batido aí pelo YouTube e você não chegue no ponto de ter o seu canal deletado por isso porque essas pessoas que chegam no seu canal pela troca de inscritos ou por esses comentários de spam não são pessoas reais são apenas um número de inscritos ali que você acaba tendo ali no seu canal mas de nada vai adiantar porque muito provavelmente essas pessoas não vão estar interessadas em consumir nenhum conteúdo que você postar então bora parar de trocar inscritos porque todo o seu sonho aí de crescer no YouTube pode estar muito prestes a ir por água abaixo porque isso pode fazer o YouTube deletar o seu canal o quarto ponto que o Nick toca no vídeo dele é a questão de direitos autorais e ele mesmo fala no vídeo dele que direitos autorais é um universo gigante tem vários assuntos que a gente pode falar sobre direitos autorais propriamente ditos mas no vídeo dele ele traz essa questão de que muita gente às vezes até criadores de conteúdo que criam conteúdo há muito tempo pro YouTube às vezes falam assim ai se você quiser você pode usar até 5 ou até 3 segundos de uma música sua aí que você gosta que tá bombando na rádio que não vai pegar direitos autorais quando na verdade você não pode usar nem 1 segundo sequer de nenhuma música e de nenhum conteúdo que não é seu no seu canal porque isso pode sim alegar pro YouTube restrição de direitos autorais além de dar o direito do YouTube excluir o seu canal por uma prática indevida que você está realizando então o YouTube ele leva muito a sério essa questão aí de direitos autorais e ele defende muito o direito que cada pessoa que tá criando o seu conteúdo ele tem sobre o seu próprio conteúdo então se o conteúdo não é seu não use a não ser que tenha direitos autorais liberados como por exemplo as músicas que a gente encontra ali na biblioteca de áudio do próprio YouTube Studio aquelas músicas o YouTube indica pra gente que são músicas livres de direitos autorais e que a gente pode usar à vontade ali nos nossos vídeos então se você não tem certeza se pode ou não pode usar alguma coisa nos seus vídeos não use eu não arriscaria e agora chegou o momento do vídeo onde eu vou complementar o vídeo do Nick e trazer coisas que eu pesquisei e achei bem pertinente de trazer aqui nesse vídeo pra vocês pra complementar tudo que a gente está falando porque essas práticas que eu encontrei são práticas que eu já vi várias pessoas cometendo então acho super válido alertar vocês também pra que vocês nunca venham a fazer isso ou parem de fazer imediatamente caso vocês estejam fazendo a primeira delas é a prática de miniaturas ou metadados enganosos então é quando você coloca uma capa de um vídeo ou um título ou uma descrição falando uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o que você está trazendo ali no seu vídeo pra fazer a pessoa que bateu o olho naquela thumbnail e naquele título ou que leu a descrição acreditar que o vídeo vai ser de um conteúdo quando na verdade ele é de outro assunto são os famosos clickbaits né quando a gente vai traduzir que é aquele título espalhafatoso ali malicioso que a pessoa coloca pra fazer a pessoa acreditar que é uma coisa clicar né dar o clique ali pra aquele canal e aí quando a gente clica e assiste na verdade não é nada disso essa não é uma prática aceitável pelo YouTube e ele consegue saber quando isso acontece pela taxa de retenção do vídeo ó pra vocês verem como o algoritmo do YouTube é esperto geralmente quando um vídeo é um clickbait que é essa prática né de dar uma mentidinha ali na thumbnail ou no título a taxa de retenção desse vídeo tende a ser muito baixa porque a pessoa clica e logo em seguida ela sai porque vê que o vídeo não tem nada a ver com o prometido outra coisa que pode ter o seu canal deletado o abuso de transmissões ao vivo então quando você abre uma live no seu canal pra transmitir ao vivo ali um programa de TV que tá passando por exemplo ai quero transmitir Big Brother ao vivo eu assino o Globoplay aqui e aí eu quero transmitir o Big Brother ao vivo pra quem me segue isso não pode além disso usar músicas com direitos autorais em live conteúdo de outras pessoas em live ficar cometendo esses erros de novo e de novo e de novo pode fazer com que o YouTube delete o seu canal comprar métricas de envolvimento eu não sei nem porque que eu tô falando isso aqui mas na verdade eu sei porque eu vejo gente fazendo até hoje eu vejo gente me perguntando se pode se tá tudo bem entrar nesses sites que vendem curtidas que vendem visualizações que vendem comentários e comprar pra ver se aumenta o engajamento do canal comprar inscritos gente, pelo amor de Deus porque que tem gente que ainda faz isso não faz sentido na minha cabeça é ainda pior do que a situação de troca de inscritos porque você tá ali pagando por uma coisa que não é real muito menos real do que a troca de inscritos não que a troca de inscritos seja real mas enfim não compre métricas de engajamento pro seu canal porque isso é totalmente fora das políticas e o seu canal pode ser deletado vocês estão entendendo a gravidade da coisa? não compra não gasta dinheiro à toa com isso porque isso é literalmente pegar o seu dinheirinho suado e rasgar outra coisa que pode dar muito ruim pro seu canal colocar links externos ou seja, links que não direcionam a pessoa pra dentro do próprio YouTube que não estão de acordo com as políticas e com as diretrizes da comunidade isso em qualquer lugar na descrição, fixado nos comentários sempre que você for colocar um link no seu canal que não é do YouTube pra direcionar a pessoa pra um outro site externo dá uma checadinha lá nas políticas e diretrizes da comunidade do YouTube pra ter certeza que você pode estar usando esse link nos metadados aí dos vídeos do seu canal porque dependendo do link que você usa pode dar ruim também e aí, uma outra coisa que pode dar muito ruim também que parece óbvio demais mas eu tenho que falar porque é uma situação muito chata que inclusive já até aconteceu comigo é falsificação ou falsificação do canal ou falsificação da identidade de um criador de conteúdo o que que seria a falsificação do canal? é quando uma pessoa copia descaradamente alguma coisa sua então a foto de perfil, a capa, os elementos, as cores não necessariamente precisa ser a falsificação de um canal assim, uma pessoa se passando por outra mas se rola isso com o seu canal e você consegue mostrar pro YouTube que aquilo é uma cópia, né? um plágio a pessoa tá querendo fazer com que o canal dela fique muito parecido com o seu isso pode fazer com que o YouTube delete o seu canal e o outro tipo de falsificação é ainda mais sério que é quando alguém se passa por uma outra pessoa então quando alguém cria um canal ali com o seu nome com a sua foto de perfil com a sua capa e começa a postar os seus vídeos como se a pessoa fosse você eu já passei por isso umas 3, 4 vezes aqui no YouTube e todas as vezes que eu passei por isso eu denunciei o canal e ele foi lá e excluiu rapidinho então é uma outra coisa que eu sinceramente não entendo porque tem gente que ainda faz porque com certeza vai dar ruim é pura perda de tempo a pessoa perde tempo pra fazer isso e isso não vai levar a lugar nenhum então acho que isso fica implícito aí, né? não precisa nem falar que não é uma boa prática dentro do YouTube se você não quer ter o seu canal do YouTube deletado pelo próprio YouTube e ver todo o seu trabalho indo por água abaixo aí se você tá assistindo esse vídeo principalmente até esse momento dele eu acredito que esse não seja o seu caso não faça nada dessas coisas que eu trouxe nesse vídeo e obviamente eu não falei de tudo porque o YouTube tem uma lista, ele é extensa que engloba todas as políticas e diretrizes da comunidade dele inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link oficial do suporte do YouTube pra você clicar e dar uma lida caso você nunca tenha lido pra saber tudo o que pode e o que não pode fazer porque as vezes a gente acaba acreditando ali em um conselho ou em uma dica que alguém que já tem canal acaba dando pra gente e isso não termina muito bem então se uma coisa parecer estranho pra você não faça, escolha não fazer porque as políticas do YouTube, elas existem para ser cumpridas e o YouTube é uma plataforma que leva muito a sério todas essas regrinhas porque elas foram construídas justamente pra que o YouTube seja uma plataforma que é uma verdadeira comunidade familiar onde as pessoas possam viver em harmonia eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo do meu canal tchau! tchau!